Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, esperamos que você goste do tema que vai ser abordado hoje e é claro que considere se inscrever, curtir e nos deixar um comentário, tá? É algo muito simples, porém é muito importante para a gente saber se você está gostando aqui do nosso conteúdo. O assunto de hoje é sobre uma orientação sexual que ainda é vista de uma forma um tanto quanto incomum e por isso acaba estando aí ligada a várias dúvidas que vamos responder hoje aqui, tá? E sim, nós estamos falando do assexual. Dentre tantas maneiras de expressar a nossa sexualidade, principalmente nos últimos anos, a assexualidade se faz presente nesse grupo de uma forma um tanto curiosa, tá? Em primeiro momento, ela pode ser caracterizada como uma pessoa que apresenta a ausência de atração física em suas relações, tá? E sim, isso quer dizer que o assexual não preza pela existência de relações sexuais em sua vida. Mas peraí, a dúvida que talvez, né, você esteja pensando, que a gente também já teve, é a seguinte, né? No que se baseia a vida moral dessas pessoas? O que eles buscam em uma relação, tá? De forma interessante, essa não é uma resposta tão difícil de se dar, sabia? Digo isso porque ela se baseia no fato de que essas pessoas buscam em relações coisas que a maioria das pessoas também buscam, tá? Eu estou falando de uma conexão afetiva e romântica que possa se basear em sentimentos e não somente em atração. A grande diferença é que esse ponto está ligado de uma forma mais restrita aos assexuais, já que isso não se mostra apenas como um ponto de interesse, mas como o foco de que se quer encontrar ali uma relação a dois, demonstrando, de fato, o desejo de construir um sentimento emocional e não carnal. Outra dúvida muito comum sobre esse grupo é se eles realmente nunca realizam ou nunca vão realizar essa prática sexual. E a resposta é não. Eles podem e talvez já tenham feito isso, tá? É preciso entender que a sexualidade não é uma escolha, tá? Muito menos tem a ver com acordos religiosos ou pessoais. O assexual faz parte de uma denominação, tá? Por uma orientação sexual, algo que faz parte dele e é percebido ao longo da sua formação, principalmente na adolescência. Isso quer dizer que muitos já tentaram a prática ou ainda vão tentar aí por mera curiosidade, tá? Vale lembrar que a gente tem um relacionamento amoroso sendo assexual uma coisa muito comum. Toda forma de amor é sempre válida e quando a gente ama lá, não há nada aí que não possa ser ajustado. Mas aí, ó, vale frisar que há uma diferença entre assexual e assexuado. Inclusive, esse último termo surge de maneira pejorativa e não deve ser utilizado ao falar de orientação sexual das pessoas, viu? Pelo amor de Deus. Isso porque os assexuados são outros seres vivos, que não são seres humanos, né? E que realizam o processo de reprodução sem que haja a troca de gametas. Enquanto isso, como já falamos, o assexual é aquela pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas, focando mais ali no seu lado afetivo quando está em alguma relação. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas não deixa de comentar, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui sugestões para próximos vídeos, porque a gente vai ficar sempre atento aí de olho nos comentários de vocês. Também não deixa de se inscrever, de ativar o sininho e deixar aquele like, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!